Fala galera linda no canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme de ação de 2021 que eu acredito que muita gente vai gostar. Um filme bem convencional, mas também com uma história diferente. Vamos falar do filme Anônimo. E se você gosta do nosso canal, não deixe de ajudar para que o canal cresça com mais resenhas e mais dicas de filmes pra vocês. Então já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora crescer o canal e fazer mais resenhas como essa pra vocês. O filme Anônimo conta a história de Hutch Manson, que é um cara que tem uma vida pacata. O começo do filme mostra a rotina dele de forma legal. Vai mostrando o passar dos dias rapidamente, segunda, terça, quarta, e ele sempre fazendo as mesmas coisas. Indo pro pulo de ônibus trabalhar, caminhando e indo dormir, e toda vez a mesma rotina. Então ele é um pai de uma família bem tradicional, ele, sua esposa, um filho e uma filha, e eles vivem nessa rotina tranquilamente, sem nenhuma novidade. É um cara anônimo, um pacato cidadão comum. Até o dia em que dois bandidos invadem a casa dele, um casal de bandidos invadem a casa dele, e o filho dele consegue pegar um dos bandidos e neutralizar ali com o mata-leão. E ele fica para neutralizar a outra bandida que está de costas pra ele, e é só ele dar com o taco de gofo que ele está na mão nela, e eles pegariam os dois bandidos e não teriam sido assaltados. Mas ele prefere não usar a violência e ficar numa boa ali, entregar os pertences e deixar a família dele em paz, uma atitude que é bem sensata. Mas no filme ela não soa assim. No filme começam a tratar ele como um bocó que tinha tudo para neutralizar ali os bandidos e deixou que os bandidos assaltassem ele. Então todo mundo começa a tirar um sarro dele, o policial mesmo fala que se fosse com a família dele teria sido diferente. O vizinho dele fala que não teve a sorte de ter entrado na casa dele. Então as pessoas vão meio que pressionando ele a explodir, e ele tem ali uma bomba atômica. O personagem dele é bem enigmático, porque você não sabe nada do passado dele. Você sabe que ele vive uma vida pacata com a sua família, e no decorrer da trama você vai saber mais sobre ele. Esse lado sombrio da trama é muito importante para dar força ao personagem principal. O personagem principal de Heath Manson é interpretado por Bob Odenkirk, que traz muito bem as ações ali do filme. Ele quando tem que ser o pacato cidadão, ele tem aquela cara de bobão, meio Kevin Spacey ali em beleza americana. E depois quando é para a ação, para o bicho pegar, ele começa a lutar bem e tal. Mas ele tem um tipo de luta, mas para a luta de rua mesmo. Um cidadão comum que se dá bem ali, dando umas certas porradas. E depois o nível de tensão do filme, o nível de golpes, o nível de ação vai aumentando no decorrer do filme. Ele é um filme de andamento muito bom. Ele é um filme que dá para se acompanhar tranquilamente. Um filme curto, mas que é um filme muito interessante para quem é fãs de filmes como O Protetor com Denzel Washington. Ou do clássico John Wick, a trilogia que já todos gostam com o Keanu Reeves. É esses tipos de ação. Tem tema de vingança, às vezes por um motivo nem tão grande. Mas nesse caso ele quer fazer a vingança. E tem outros temas por fora, aquele lance de não mexa com quem você não conhece. E você não sabe com quem você está falando. Então o filme dá meio que essas brincadas com esses hitos populares. E ele vai e resolve as paradas. Eu acho que o Bob Odenkirk vai ser usado em outros filmes de ação com esse contexto. Porque o filme ficou realmente com a cara de um filme blockbuster de ação. E vai ser um filme que vai andar ali pau a pau com esses filmes citados, O Protetor e John Wick. Então é um filme para quem é fã de ação e que quer ver um filme de ação um pouco diferente, com um contexto diferente. A fotografia do filme também é interessante. Lembra muito a fotografia do primeiro John Wick, o De Volta ao Jogo. É muito boa a fotografia e vale muito a pena conferir o anônimo. É um filme de entretenimento, mas não é só de entretenimento barato. É um filme de bom entretenimento mesmo. Vale a pena as suas 1h30. As suas 1h30 vale a pena. É muito bem direcionado o filme. E ele tem um contexto geral e interessantíssimo. Então se você gosta de filme de ação, é um prato cheio. Assista anônimo. E se você chegou até aqui e é fã do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho e seja membro do canal. Ajude o canal a crescer. Com contribuições irrisórias você pode fazer com que o canal cresça muito e traga muitas resenhas e conteúdos exclusivos só para você. Valeu! Tchau!